A provação pode nos corrigir? Mergulhe mais profundamente no versículo chave, porque Jonas escolheu fugir para Tarsis. O que isso revela sobre sua atitude em relação à vontade de Deus? Reflita sobre como podemos agir de maneira semelhante, evitando as situações desafiadoras ou desconfortáveis que Deus nos chama a enfrentar? A provação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus? Vamos observar o texto abaixo, que está escrito em Jonas capítulo 1, versículo 7 ao 10. Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. O que foi que você fez? Perguntaram. Para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo, quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e a que povo você pertence? Jonas respondeu, eu sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram, Mas por que você fez uma coisa dessas? Os marinheiros decidem lançar sorte para saber quem era o culpado. A sorte caiu sobre Jonas e os marinheiros, entendendo que ele era o culpado, questionaram sobre quem ele era. Ao afirmar ser adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, ele dizia que não servia a um Deus de uma causa específica, Mas adorava o Deus soberano sobre tudo e todos. Isso deixou os marinheiros ainda mais apavorados diante da insensatez do profeta. Tudo isso que aconteceu foi permitido por Deus para que Jonas percebesse a seriedade da sua situação e corrigisse o seu caminho. Meu amigo e minha amiga, mesmo que você não entenda a vontade de Deus para a sua vida, saiba que Ele sabe de todas as coisas e nunca irá perder o controle. Veja a provação como um meio de Deus, de te encher de graça. Ore, peça a Deus para intensificar a consciência da sua presença em sua vida. Peça a Deus por coragem e disposição para enfrentar as situações desafiadoras que Ele coloca em seu caminho. Obrigado por existir.